E aí Nossa lá atravessando a rua Márcia olha atravessando a rua bom dia pessoal tudo bem com vocês não está bom também bom dia Lio eu tô bem tudo bem na mão que quer te cumprimentar e tem um bom dia pessoal é assim que faz a firmeza é velho tá ligado mano é isso aí bom dia pessoal um abraço aqui pessoal bom demais eu fiquei até mais contente né com as chuvas aí igual eu falo agora eu vou falar da chuva falei do sol agora vai ser da chuva mas é bom bom demais tá é bom demais chuva é bom ó esse corguinha aqui ó já tem uns quatro meses que nós não vem nele né porque ele tinha secado e hoje a gente veio dar uma olhadinha aqui para não dar uma pescada ele pegou água é mais um pouco ainda né que não deu tempo né que teve pouca água mas olha aqui pode ser que tá dando para ver o fundo ainda mais acredito que tem peixe aí e pode ter certeza que deve ter algum peixinho aí tá só que trouxe a areia foi e o poço que tinha aqui ele acabou ficando raso olha lá o tanto de areia que trouxe aí mesmo hein era mais fundo né Lio lavou né e aí e aí e aí e aí tem um olado e botar o quebrar embora tá ligado tô ligada 24 horas ligada do nossas pescarias ó que beleza em abandonamento então chapeuzinho meu bonãozinho que tá só O bagaço tá virando igual o do Lio. É. É isso aí. Vou lhe pegar meu cafezinho. Corre, corre. Então, dona Márcia, corre. Corre e não para, não. Só não cai. Corre. Vai fazer exercício. Volta correndo também, rapaz. Corre, dona Márcia. Vem, dona Márcia. Vem, dona Márcia. Corre. Isso, mulher. Chama, Márcia. Chama, Márcia. É dona Márcia. Chama, meu cafezinho. Ai, gente. Rapaz, por esses dias nós estamos andando longe. Vocês não tem noção. A batata da perna tá doendo. Show de bola. Um pouquinho de café? Yes. Isso tá quente, viu? Yes, 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 yes. Vamos lá, abandonados. Vamos lá, abandonados. Vamos pescar. Vamos agilizar. Pessoal, eu quero falar pra vocês que não tá tendo frito por causa do tempo. E eu não tenho aquele fogão Nutella, aquele fogão Nutella de gás. Meu irmão tem? Que o irmão da Márcia tem, o abito tem. Tudo Nutelage. Tudo Nutelage, 100%. E olha que se a Márcia diz que tentar fazer um fogo aqui com a madeira molhada é perigoso funcionar, mas tá muito encharcado, tá muito tempo. Já tem uma semana que tá chovendo, bom. Chovendo bom, hein? Então esse é o motivo dos fritos não estarem acontecendo. E aquele lago lá que a gente foi ontem, cara, eu quero desvendar mais aquele lago. Só que aí eu preciso levar o Paçoca também pra defender nós. Defender nós. Que ali é lugarzinho da uau uau. Da gatinha, né? Gatinha. É isso aí. Não é uau uau não, uau uau é o cachorro. Miau. É miau. Ó, o anzolinho que eu gosto de usar muito, ó. Chinuzinho. Abandonamento. Eu acho, rapaz, mas tem muitos meses que nós não vêm aqui, mas por conta da seca, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês? Questão da seca? Agora. Agora. Rapaz, nós temos que voltar naqueles outros lugares, né, Lil? Ó. Na ponte lá embaixo, nos outros corgos lá. É mesmo. É mesmo. E a gente foi na seca, mas ele ainda tava bom, mas agora deve ter pegado água. Eu lembro, eu lembro. Tinha até esquecido aqui os corgos. É. Mas eu acho que já melhorou um pouquinho de água, né? E os peixes já devem ter começado a sair. Mas ainda tem que ir no nosso porto, que a gente não viu como é que tá lá ainda. É. Naquele outro terreno lá, no novo terreno, tem água já, né? Já dá pra fazer uma cevinha e começar a pescar. Agora, nesse daqui, até hoje não foi olhar. É capaz de eu passar lá hoje pra ver como é que tá. Se subiu ou não subiu. Aí, ó. Tá vendo? Tá tendo muita minhoquinha lá. Já peguei o primeiro, ó. Já peguei o primeiro lambari. Olha que beleza. Nossa, velho. Tamanho do lambari, gente. Tamanho do lambari. Vai dar certo aqui, hein? Depois eu vou até ver ali aquelas bichas naquele poço lá também, hein? Aqui, ó. É um carazinho, né? Olha lá. Ô! Carazinho tá tendo, hein? Mas é bonitinho, né? É um bichinho é bitela, gente. Opa! Olha aqui. Peguei. Peguei um. Lambari. É piranha ou não? Não. Caranha, pessoal. Sério? Caranha. Mas você pegou um filhote caranha. É caranha mesmo. É? Sério? Uhum. É filhote que é pintadinho. Caranha? Caranha. 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 Vai, minha filha. Vai. Vai. Tira. Tira. Nossa. Embaraçou na sua. Viu? Saiu. Saiu. Não, não. Ei, pessoal. Olha o tamanho do morobá. Tá na perlinha, ó. Separa esse monstro. Separa esse monstro pra nós. Um pedacinho de minhocos que eu consegui pegar. É, morobazão. Faz quanto tempo que você não faz uma pescareia de morobá, cara? Chamado como iu, jejum e morobá. Tira essa amostra Grande, hein, Leo? Ai Esse aqui foi o maior de todos Morobazão Assim, em Goiânia não tem Tem, tem, mas é bem fraco Bem escasso mesmo E aí, ó Cachinho de peixe Nossa, ali Ixi, eles escorregam Não, que abo Filha da mãe Perdeu Perdeu Nossa, lá, atravessando a rua, Márcia Olha lá, atravessando a rua O que é aquilo, cara? Nossa, lá Olha lá Nossa, tá atravessando a rua lá, pessoal O que é aquilo, cara? Ele está bravo Ele está rugindo Vamos achar um lugarzinho aqui Que está pegando os peixinhos Cara, o que é aquilo? O que que era? Que isso Pode ir lá, tentar Eu peguei ela Tirou, caiu no mato Se você tentar caçar varas aqui Às vezes dá melhor Vem Tenta com essa aqui Tenta com essa aqui, ó É a família É a família também vai entrar na lista essa aí já caiu aí já caiu pega mais também pegou um pataquinho aqui ó grande boa demais aí o peixinho já tá garantido vai lá filha já pega essa amostra E aí E aí E aí E aí É? Nossa! Ui, a outra tá aqui Tira! Essa amostra, dona Márcia! Tá, mãe! Show, garota! Tá, né, cara? Você vê que... Você quase pôr esse avô! Eu vi! Olha aí, peixinho de peixe. Piranha, lambari, morobá. Ou é bom demais nossos corguinhos por causa disso? Muita fartura, né? Fartura demais! Agora é eu! Você vai descartar! Agora é eu! Ai, eu que vou pegar essa amostra lá! Eu vou pegar essa amostra lá! Você tá doido! Cortou também! Ah! Cortou! É um cardomim aí, viu? Gente, eu quero ir lá no nosso porto pra mostrar a vocês lá! Porque eu vi que tem muita gente mesmo aí que tem rancho aqui, mas mora na cidade! Olha lá, viu? Olha os bichos atravessando lá, ó! Selvagem demais! Olha lá! Vai atravessar outro lá! Olha lá! Olha lá! Aí, eu quero mostrar a vocês lá se... Eu também... Tem tempo que eu não vejo como é que tá lá, entendeu? Então, assim, tem gente que mora... Tem casa aqui, mora lá na cidade e às vezes fica curioso pra ver se o Araguaia pegou a água naquele ponto! Certo? E hoje é correria pra nós! A gente tá numa transmissão muito louca aí! Logo mais aí no outro canal! Eu vou tá limpando o lote lá! Que a gente vai começar a mexer os pauzinhos lá, tá bom? Então, vamos lá! Vamos ver o que tem pra nós! O resultado foi esse aqui mesmo! Cara, o resultado é excelente! Se você ficar aqui o dia todo, você pega peixe demais! Você sabe disso! E pra nós isso aqui é o suficiente, né? A alimentação tá garantida, pessoal! Certo? E se continuar as chuvas e não conseguir fazer o frito, eu vou organizar um álcool pra gente sempre fazer o frito, sabe? Um álcoolzinho... Num potezinho, na latinha, né? Num potezinho, na latinha, pra nós executar essas missões aí! E comer um fritinho, que eu tô doido pra comer um frito, viu menino? Doido pra comer um frito! Vê, gente, lascou! Não tem como vir! Vamos descer aqui, olha a situação que tá aqui, a rua do porto! Do nosso condomínio aqui! Não tem como, hein, Liu! Você quer ir lá a pé, não? Já é, ô, Vê! Saiu a árvore aqui, ó! Gigante no meio da estrada! É, vamos lá a pé! Vamos fechar! Corguinha até agora zerou a água também, viu? E é uma baita de uma árvore grande! Aqui é o fundo do corguinha, que não tem nem uma gotinha d'água! Tá aí, gente, ó! Caiu a árvore! Uai, eu acho que passou... Passou, acho que uma moto ou um carro aqui, né? Foi moto, né? Aí, o que que a chuva trouxe pra nós? Trouxe uma árvore caída aqui! A árvore pôde já, né? Aí cai tudo mesmo! É isso! Agora ninguém tem acesso mais aqui, não, tá? Não tem acesso! O corguinho também... Achei que ia pegar uma água, não pegou! Olha! Tá quase seco, Liu! Esse aí secou lascado, hein? Nossa, esse poço é fundo, né? Esse poço é muito fundo! O que ficou aí só foi peixe elétrico mesmo! Caramba, ele dá uns dois! Loucura, velho! Loucura! Ainda deve ter uns dois, né? Vamos lá ver o rio! O Araguaia... Eu sei que ele pegou uma água lá pra baixo, naquele novo lugar nosso lá! Mas esse aqui, esse ponto aqui... Ainda a água não chegou, não! A seca foi grande, né, gente? A seca foi grande demais! E... Cara... E eu acho que pra voltar uma água aqui tem que ser absolutamente chuva sem parar durante dois meses ou três meses! Você tá doido? A seca de 210 dias, sete meses, tem que vir uma água muito boa pra voltar ao normal! Vamos lá, vamos ver o que que tem pra nós ali! Tamo chegando! Vamos lá! Tudo verdinho, bonito! Bora, dona Márcia! Bora, gente! O ano passado a água chegou aqui, ó! Nesse local que a gente tá! Na rua! Aí como a chuva começou bem mais cedo, graças a Deus! Acho que esse ano a expectativa do rio é bem cheio! E é muito bom! Vai ter mais fartura de peixe, né? Os peixes vão conseguir subir, desovar... É! Chegando ali no porto! Chegando, chegando, chegando! Vamos ver! É, galera! Pra nossa surpresa, zero água! Não tem água não! Não tem não! Não tem água! E acertou! Acertei! Zero água! Só sequidão mesmo! Aí! Só areia! Só areia! Só esse pocinho que já sempre teve! Aquela aguinha mijada ali! Não! Zero água ainda! Fez nem efeito! Nem efeito, dona Márcia! Vocês viram que não chegou! Tava tão contente em ver, cara! Já tinha duas semanas que eu não vim aqui! É isso, pessoal! Fica com Deus e até o próximo vídeo! E vamos esperar, né? Vamos aguardar! Logo mais começa também essa piracema! E vamos ver como é que a gente vai fazer Pra pescar e comer uns peixes fritos! Tamo junto, misturado! Tchau! 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 O que é isso?